Música 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 Seguir um pouco mais Está suave, suave Vamos lá, sim! Vamos, costalero! Não, sim! Lindo! Correr! Já está soberana na caia A da primeira e valente Disfrute-la Disfrute-la Querê-lo e passeá-lo, para mover a minha gente do barrio. Só para o Guadalhante. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL